Fala galera, beleza? Bruno aqui, mais um vídeo Ficou um palha atrás Hoje eu vim trazer uma dica pra vocês Que quer evitar a ferrugem no seu fosquinha E hoje eu vou estar dando uma Dica aí pra vocês muito boa Muito interessante, tá? Então pessoal, voltando aqui Pra vocês realizarem esse serviço aqui Vocês vão precisar de uma vaselina líquida Que isso aqui Ela lubrifica E ela evita a ferrugem No seu carro, tá? E também eu vou estar mostrando Algumas partes do fusca Que você pode estar aplicando, tá? Mas você pode estar aplicando De acordo com o que você for vendo, né? No seu fusca Proveno o resultado, certo? Bom, isso aqui eu paguei Em torno de 8 reais Na auto peça, tá? E eu estou usando ele Há duas semanas E eu achei muito bom, né? Fusca Algumas partes Fica acumulado A água, né? E isso é muito ruim Às vezes, né? Acaba enferrujando Vou estar mostrando Algumas partes Que vocês podem Estar aplicando Isso aqui, tá? Vocês podem estar aplicando É... Com pincel Ou com a esponja, né? Bom, pessoal Aí também eu indico Que vocês Usem um pote, né? Pra colocar vaselina Tá? Vamos lá agora Vamos lá Tá mostrando aqui, rapaziada Galera, aqui, ó Vocês podem ver se vai Que tem uma calha, né? Que quando chove A chuva é brilhada por aqui, né? Que vai descendo aqui, né? E às vezes Podem ficar um pouco De água aqui, né? Se você não Secar após a chuva Ou após a lavagem Do seu carro, tá? Então Você pode estar fazendo O que aqui, né? Você pode estar Secando aqui E jogando Vaselina líquida Espalhando por aqui Pela sacalha aqui, tá? O mesmo Você pode fazer Essa parte aqui Que eu tô mostrando Por dentro Essa parte de dentro Aqui também, ó Tá inteira Tá? Aqui também Embaixo, tá? Uma parte também, né? Que é entre A porta aqui embaixo, né? Costuma ficar um pouco De água também Vou abrir a porta aqui Entre Esse suporte aqui Né? É bom passar também Pode evitar Aqui também Pode jogar um WD-40, né? Que é muito bom também Aqui também, né? E no motor É mesmo no princípio Do Lá da frente, né? Aqui tem uma calha Agora fica difícil Acesso aqui Pra mim Vou ver se eu consigo Uma luz melhor aqui Aqui, ó Tem uma calha Que drena a água também Vocês podem estar passando A vaselina líquida E espalhando, né? Por essas partes Passar um WD-40 também Bom, galera Essa foi a dica de hoje Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Comenta aí Compartilha Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau